Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket, gente, um bad rock pra fazer um minigame que vocês tanto comentam, galera, sim, mano, todo vídeo de minigame eu faço praticamente, vocês comentam Crazy faz a cara 3 minutos, Crazy faz a cara 3 minutos de Naruto, Crazy faz a cara 3 minutos, então, mano, hoje eu tô fazendo a cara 3 minutos da melhor addon de Naruto Então se você quer mais minigame, já deixa o seu like, que isso aí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos Se você quiser mais a cara 3 minutos, vamos bater a meta de 300 likes, galera, sim, vamos bater 300 likes E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, eu tô fazendo 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 7 horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos E bom, mano, hoje tem uma mega rapaziada pra gente fazer a cara 3 minutos Mas como funciona a cara 3 minutos? Assim, galera, a gente vai receber alguns modos e a cara 3 minutos esse modo vai evoluir Por exemplo, vai, se aqui eu pegar o Sharingan, aqui eu pego o Mageki ou o Sharingan, aqui eu pego, tipo, o Rinegan Supremo E aqui eu pego, sei lá, o Suzano de Indra ou o Rine Sharingan, tipo, vai evoluindo, vou dar um exemplo Se aqui eu peguei uma cauda, aqui eu pego 3 caudas, aqui eu pego 7 caudas e aqui eu pego a Kurama E é assim que funciona, então, tipo, sempre a cada 3 minutos E hoje eu tô com uma mega galera, eu já vou começar falando aqui primeiramente com o Rinos e com a Gabi Porque foi as duas pessoas que fez esse lindo mapa, fala aí, rapaziada Nossa, vocês tão desanimados, cadê o I? E aí, gente? Aqui, quem fala é a Gabi Cadê, cadê? Opa, e aí, gente? Aqui é a Gabi Aê, não, melhorou Tem, mano, tem o Veneno, que eu acho que o Veneno, o que você vai ser hoje? Explica aí pra gente Eu vou ser o Hokage, tô certo, não sei o Maior Eu vou ser o Juizão, mano O melhor Juiz do Mundo, mano E aqui tem... Ah, mano, tira Não, não, não Vai, 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 tira, 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 tira Meu Deus, mano Cara, o que que passa na sua cabeça em fazer uma skin dessa, véi? Ah, esse skin da obra? Não, 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 dá pra, dá pra Você vai tirar essa skin? Vou, vou, vou tirar Beleza, então, galera, como a gente já percebeu aqui, tem quatro pessoas e um juiz, perceberam? Não Então, vamos fazer um de time? Bora Ah, bora Só que assim, o juiz que define, o juiz, pra escolher o time, vai ser PVP ou sorte? Cabeu aí, cabeu aí, ó, já atualizei meu manto aqui, né? Ixi, velho E aí, juiz? Nossa, o veneno de juiz foi pra ladrão Ô, juiz, você vai ser justo? Certamente que sim Claro que eu vou ser Beleza, então Mas aí, juiz, você vai escolher o time? Vai ser sorte? Ali tem um drop de time, como vai funcionar? Quero... Deixa eu ver Drop, vai, drop, drop Drop? Beleza, eu vou primeiro, então, rapaziada Eu vou primeiro Peguei preto Eu vou, eu vou, eu vou Ih, eu vou, Gabi Ah, eu ilumino, velho, mentira Nossa, dei sorte agora Vocês que fizeram o mapa, tem uma areninha por aqui ou nem? Nem Não, não? Então vamos tirar o PP aqui no meio mesmo Pra ver quem vai ser o primeiro a pegar a cor, porque, bom, tem três cores, né? Mas é tipo, vai ou vai fazer na mão? Na mão, na mão, dos cria, raiz Não, na real não é eu que defini isso, é o juiz É verdade, verdade, né? Na mão, juiz? Beleza, beleza Então vai, juiz, quando você falar Ih, não, eu tô sem moda, vocês estão com moda? Pula Não Então tá bom, então, vai Tô, como eu tô Ih, deu ruim Não dá nada, vai Aí Vai Um Dois Três Quatro Ah, mano E aí, juiz Vai, valendo, valendo Vem Vem, vem, a Michael Nossa, o Michael tira quatro de dano por um, por tapa, mano Nossa, não vai dar pra mim, não Quatro de dano por tapa Dois aqui no mapa todinho Meu Deus Nossa, velho Não dá, mais um tapa eu vou Mais um tapa Mais um tapa é base Nossa 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 Eu vou morrer Não Muto não morreu Ah, não dá Ah, matei É, foi o que eu falei Esse tá bem mais forte, mano É o modo Mas tá bom, vocês ganham Então vai lá pegar a primeira cor Não, eu matei o Rhinos Eu matei o Rhinos Ah, ele matou O Crazy O Rhinos tá com o Nick bugado E aí, juiz, arruma essa fita aí, juiz O Crazy Ah, matei Não Ah, ele tava com moda também É, então Eu nem sei o que falar Eu não tava com moda não Eu tava com moda não Oi O teu Nick tá bugado O seu também Ei Maraca É, juiz, arruma a minha deixa aí É isso aí, juiz Me mata, juiz, mata É isso aí, meu Sabe aí, você acha esse cara Mazaquista, mano Vai, tô com o Nick bugado também, juiz Vai, aqui, vai Aê, vai Olha, eu sou a única que tá de boa Uhum, vai lá, vai lá Vocês primeiro aqui, ó Vou primeiro Aê, preto Ah, peguei preto Beleza Boa Gabi, eu quero pegar vermelho Que é do Miranha Aí Ah, então vamos, né, galera Vamos ver Uhum O que vocês pegaram? Ah, o Sharingan, velho Deixa eu ver Eu acho que a gente começa melhor Eu vou dar só uma dica Nossa, não Agora vai, Gabi No três Um Dois Três E Eita, calma Errou Errou Aê Caraca, mano Tá muito forte, velho E aí, juiz Quando você falar Mas bom Vocês têm em três minutos Se vocês sobreviverem aos três minutos Vocês podem fugir Vocês podem PVP Se esconder Vocês podem fazer o que quiser Vocês têm que sobreviver em três minutos Juiz, você consegue contar os três minutinhos, juiz? Não consigo Então vai lá Então quando o juiz falar já Os três minutos você vai estar contando, rapaziada Calma aí, calma aí, calma aí Não peguei roupa, não Muito burro Iiii Tá demorando demais aí, viu E aí, juiz? Mano, peguei Demorando demais aí Olha aqui, ó Peguei Não, não, não Peguei, peguei já, juiz Vai Um Dois Três E valendo Mano Os caras já fugiram, mano Mano Os caras já fugiram Os caras não testou nada E aí, Rinos Ah, obrigado por me mostrar onde tem botão, Rinos Muito obrigado Beleza Não, 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 não Calma Caraca, você tem conta de vida Ele nem tira dano de mim, praticamente Mano Cara, eu acho que ele vai Não Ah, muito dano Ele vai Ele vai Ele vai pra valar agora E aí, Rinos Você não vai pra valar não, Rinos? Você vai me dar um de dano Um de dano? Uhum E aí, vamos usar Kunai então, rapaziada Pode ir para Nossa, vou voltar e pegar Kunai Você é louco? Como não vai dar dano? E aí, Rinos O mundo é dos inteligentes Então Ninguém mandou você demorar E agora? Dá dano aí, Rinos? Então, o mundo é dos inteligentes, velho Se demorou Eu fui mais ligeiro E aí, Michael E aí, vamos levar esse cara aqui? Já era Ih Ah, eu tentei virar, velho E aí, gente Quanto tempo deu essa brincadeira aí? Caraca, não passou nem um minuto, velho É sério? É sério Caraca, mano Vocês são muito ruim, velho Meu Deus Bom, agora é a hora de evoluir os modos Vamos ver aqui, Gabi O que tem no nosso Cadê? E... É Não evoluiu tanto Agora eu acho que os caras vão ficar mais fortes Pra ser sincero Beleza, deixa eu ver Qual de vocês aí? O Maguio O Maguio Eterno do Sasuke? É o Eterno É o do Indra É o do Indra? Uhum Nossa, vocês estão muito mais fortes, eu acho Nossa É, perna pra quem tem, hein, Gabi É, perna Então vai Aí eu sei do mundo E aí, Veneno Quando você falar que tá tudo pronto aí, velho Qual o modo de vocês? É, o nosso é o Mantukurama Ossos Ah, mas ainda é mais fácil que o nosso Eu acho que não, velho Peraí Tem alguma coisa de errado aqui Uma coisa de errado, mas tá certo O quê? Cadê a Gabi? Subiu E aí, Juiz Você não vai apitar, não, mano? Gabi subiu Ah, Gabi apareceu já Agora sim, tá certinho Vamos lá, galera Aham Vamos Um, dois, três E... Valendo Cara, eu vou fazer o teste agora E aí, dá dano? Deixa eu ver Você dá três de dano É, vocês também Não, mas ele tá dando, velho Não, vocês dão três A Gabi fugiu, vou atrás da Gabi, velho É, ai, que... Mano, vocês é muito burro, velho Nossa Se ficassem os dois contra eu sozinho Vocês me levavam Vocês acreditam que vocês tiraram muito a vida minha? Ah, e não vale reativar o modo, tá, família? Só pra avisar, tá? É, o coiso É até acabar o modo Que nem aqui, ó O outro foi embora Que nós arrebenta o Michael, mano, ó Pode vir Pode vir Pode vir Deixa só eu Só deixa só eu, Gabi Ah, não O Freddy não, velho O Freddy abre a Blade Não Nossa, eu acho que eu tô tomando mais dano da Gabi Do que dos caras, mano Beleza? Pô, vamos pra lá, meu Esse negócio aí ficar aí no meio Só pra... Pra ajudar Vem pra cá, ali, né? Mano, os caras é mais forte, eu acho, velho Eu acho que os caras é mais forte, mano E aí, Marcos? Você não morre, não, velho? Caraca Não, eu tô com 120 de vida 120! É, os caras... É três minutos, né, velho? Foi o que eu falei Perna pra quem tem Perna pra quem tem Você tem 120 de vida, né? Tá razoando, tá razoando Minha vida nem chega a 100 Minha minha? 120 de vida é tenso E aí, veneno, falta quanto tempo aí, veneno? Se eu reativar o modo, eu vou faltar 50 Não, não pode E aí, veneno? Olha o cara reativando o modo aí, veneno Não, eu tô reativando, não Tô reativando Só falta, só falta aí, só Beleza Quantos tempos? Só falta aí, só 1,50 Beleza Ah, na moral, mano Eu não vou dar ponto pra esses caras, não Freddy, vai se esconder Vai se esconder Não vou dar ponto pra esses caras, não, velho Tem um monte de botão no mundo Aperta os botão aí Vai se esconder Botão, fi? Olha onde eu tô já Ai! Cai Pera, tem um monte de botão, mano Aperta os botão, velho Os botão lá no fundo é muito bom Botão não, eu sou Eu sou o Peter Parkourzinho, velho Todo mundo morreu O Peter Parkourzinho, mano Ah, mentira que depois eu tô botando Vai, Gabi Ah, vem sentar esse botão Já, os caras, mano Vocês é muito noob, velho Vocês é muito noob, mano Eu juro Eu saí do PVP com 17 de HP, tá ligado? Sendo que vocês tiram 4 de dano Eram alguns tapinhas E eu tô só regenerando Tu também tem medo de mim? É, medo nada, filho É ligeiro É a cara 3 minutos Pra que eu vou te dar ponto? Ah, sei lá É aqui, Crazy Porque naquela vez eu te dei ponto, velho Ah, mas é porque você é burro Beleza Opa, ai Caraca, ia vendendo o tempo naquela hora não, Coscó? Tá acabando, 40 segundos, hein Caraca, eu tenho que segurar a coisa Mas a gente tem que sobreviver, Crazy Vamos sobreviver, hein 40 segundos eu vou chutar o balde Tô no meio Quem vem PVP, chincha Eu? Tô chutando o balde Cadê? Tô com a Gabi aqui Nossa Então, eu tô aqui sozinho no meio, você viu? Nossa, vendo Esse cara é muito Não, Gabi Você tá trazendo os dois pra mim Não vem pro meu não, velho Se eu tô no meio Você vai pro lado oposto, Gabi Ela trouxe os dois pra mim, velho 10 segundos Nem entregou o parceiro, mano Caraca, Gabi Beleza Ai Iiii Acabou o tempo Ah, já era, já era Mano Galera, vocês tinham de tudo Vocês tinham de tudo Pra pontuar E vocês, não E aí E aí, Juiz Tá batendo aqui, Juiz E aí E aí Então Tô com fama, Juiz Ó, olha aqui, velho Tem um baú só de cenoura E você tá reclamando Nossa Cabra burro, macho Beleza Então, né Vocês tinham de tudo pra pontuar dessa vez E não conseguiram pontuar, mano Como assim? Não deixou de novo Não deixou Ah, beleza, então Então vamos pra terceira rodada? Bora Bora Tá É Dependendo do que eles têm, Gabi Dá PVP Só não pode se os caras evoluírem muito Olha Eu acho que dá PVP sim, velho É Nossa Renegão Supremo Putz, Gabi Eu não sei Quanto vocês dão de ataque? Oito É, oito Ah, obrigado Vocês responderam tudo Então, Gabi, dá PVP Dá mesmo Os caras Mano, Juiz Os caras não me respondem Eu não ia pro PVP, mano Eu ia tentar correr de novo Só que os caras Foi gente boa e respondeu Quem sou eu pra negar? Pelo amor, senão eu vou se esconder Que nem o rap Você está me desafiando, é? É, dá 1x0 pra nós Eu sei que tem que correr atrás do resultado Então vamos Vamos lá, vamos lá Poder dar junto Poder dar junto Poder dar junto Todos prontos, todos prontos Pode ir, não, Michael Vai Dois, três E valendo Beleza Toma, Michael Toma, Michael Toma, Michael Toma, Michael É bom você clicar, Michael É bom você acertar um tapa, velho E aí, Michael? Difícil Mano, o meu modo é mais rápido, eu acho Eu estou girando em volta do Michael É, muito rápido Eu estou girando É, mano, é a Kurama, né, cara Tipo Não dá pra morrer Então, Marcão Perna pra quem tem, né, Marcão Vai, Marcola Ai Ah, moleque Boa, levei um, Gabi Mano, esses caras é muito noob, Gabi Só que atrás do Juventus Os caras é muito noob Eu estou correndo Correndo, eu estou correndo Queria uma barata Fulgado, para de mexer Para de mexer Aí Ai Meu Deus Aê, foi, foi, foi Testa aí, o Chubaco tem C aí Testa aí, testa aí Calma Vai, a gente tem o mapa inteiro, mano Não, vem pra, vem É, vai Não, vem pra cá Eu acho que não Ele joga pra cima Vamos, vamos pra lá Vem pra fora da arena Ele joga pra cima Eu tô sem uma moda aqui Calma, eu vou ativar Beleza Ele joga pra cima O Chubaco, não tem C aí Vai quebrar os negócios de cima Não, não quebra não Falei Ele puxa É, não dá muito dano não Sendo bem sincera Não dá muito dano não É, eu tenho outra aqui Então, galera Já vou falar pra vocês Vocês já perderam Vocês sabiam disso? Ah Por quê? Teve três rodadas A gente ganhou duas E vocês não ganharam nenhuma Vocês teriam como empatar Se tivessem ganhado aquela Mas, cara Eu sou competitivo Vocês querem fazer um arrisca tudo? Se vocês ganham a última Vocês levam a vitória Sim Pode ser Ah, falando isso Vamos ver o que tinha Não, calma aí Depois a gente vê isso Vai, beleza É, vamos pegar o último Gabi, a gente já ganhou Não tinha sem moda ainda não Mas a gente já ganhou Não tem como Não tem como Marion, aposta Qual é a evolução da Kurama? Marion Nossa, seu Ah, mas seu Rine Sharingan Bom, da PVP Vamos ver o que tinha no azul Ai, meu Deus Quem usou o poder do Rine Sharingan? Ah, mano Que felizinho Quem? Foi o Rinos Foi o Rinos Eu vi Eu vi Eu vi E aí, Juiz E aí, Juiz O que acontece com o cara desse? Que explode o mapa Opa, opa, opa 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 Opa Por que que ele fez isso? Você tem algum problema mental? Mas esse cabra é muito burro, macho Como tu usa o poder, velho? É que eu fui ativando o modo da Rios Mano, a sorte que não quebrou a casa azul Queria ver, bom Bom, eles são o Ryugas Biakugan Ah, quebrou Não tem como ver a evolução Biakugan Karma Kawaki E a Sukuna Rikona Bom, eu acho que o Biakugan O dos Ryugas seria melhor do que o de vocês Que eu acho que o Sukuna Rikona É mais forte do que o Do que o Rinna Sharingan O que vocês acham? Eu larguei total, velho Tá O mapa tá largado por conta do Rinos Mas é isso, Gabi Pode ativar o seu modo Mas não vale usar o Rasengan Porque, bom, o Rasengan dá 50 de dano, né, velho É E aí, Juiz Quando você falar, Juiz Então vamos lá Vamos lá, então Todo mundo pronto? Crazy, a gente é muito forte Não, é Não tem como Não, Gabi Se não é perder o tudo ou nada Porque nós é muito noob, velho Nós ganhamos tudo até agora Não vai dar pra jogar essa última partida, galera Ihhh O cara largou o celular inteiro O Rinos largou Mano Ô, Gabi Deixa eu amassar o Rinos Só por conta disso, então Só eu contra o Rinos Pode ir Só pelo fato dele lagar o mapa, mano Ei, Rinos Eu contra você, velho Se não vai querer ajuda Eu ajudo um pouco Ele já teleportou Ô, Veneno Esse cara tá roubando muito veneno Pera aí Nem começou O cara tá teleportando, mano Eu vou aqui, eu vou aqui, ó Tô aqui, ó Eu já tava aqui Vamos aí, vamos aí, Veneno Ativa aí Ativa não A pita aí, Juiz Meu Deus Você tá com o Nick bugado aí E aí Ô, Rinos Você é o cara mais bugado Que eu conheço na minha vida, velho Meu Deus, minha vida Então, né, meu Nossa, cara Tome, tome Tome de novo Mano, olha a semana Onde foi o extra Até, mano Vamos lá, vamos lá Ele ficou até o meu adulto, velho Um, dois, três E valendo, galera Nossa, mano Já caí no buraco, velho Deixa eu amassar esse cara, mano Só porque você tá com o modo Hagoromo Você acha que você vai fazer alguma coisa? Toma Nossa, velho Calma aí, Gabi Precisa não Tinha ganhado esse cara aqui, mano Nossa Ele é muito fraco Nossa, Rinos Nossa Não, fala aí, Gabi O que você ia falar, velho Ele tomou meia dúzia de tapa e morreu Ele é muito o que, Gabi? Muito fraco, mano Muito novo, velho Que que é isso? Você é fraca Olha aqui Coitado do Naruto Olha isso Olha aqui Coitado, mano Mano, é o Naruto Nossa, depois tipo de cair Andando de skate, mano Meu Deus O Naruto ficou deformado Ele deformou o Naruto Meu Deus, mano, Rinos Dá moral, Rinos O que? Falou, Rinos Falou, Rinos Vai, rapaziadinha Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Que isso daí me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô postando três vídeos por dia Meio dia, três horas da tarde, sete horas da noite Então, mano Se inscreve aí que vai dar essa força Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau